Eu não tô acreditando. Olha isso, gente. E isso daqui. Nossa, que chique. Meu Deus. Prazer. E tudo, gente? Tudo ótimo. Com licença. Licença, tá? Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Marcos de Magela, Rafael e Fonte vieram aqui em casa. Marcos de Magela tava com um conjunto super sem graça, com tênis verde, nada a ver, gente. O cabelo. Tava um amarelo táxi da cor dessa parede aqui de casa. Total fora de moda. Mas o amor de pessoa. Obrigado por receber a gente, ainda mais que esse visual aqui, maravilhoso. Olha a vista disso, gente. Excelente. São tão criativos, que onde vê um buraco, eles metem em outra casa. Fazendo aqui tudo. Vamos, tá vendo? E Rafael e Fonte com uma blusa mostarda, sem graça. Bonito, lindo, delícia, ótimo. Mas também nada a ver. Só isso. Obrigado, prazer. Então, isso. Maravilhoso. Ah, eu amo você, mas eu gosto mais da sua mãe. Ué, gente. Só minha mãe. E rola briga entre vocês, sua mãe? Rola briga. Rola muita briga. Por exemplo. Por exemplo. A gente gravou um vídeo do lixo, né? Falei, mãe, dessa vez a gente vai armar, tá? Aí gravamos o vídeo do lixo, falei, joga o lixo devagar. Pegou o lixo, ela vazou o lixo em mim. Falei, gente, que isso? Eu com a câmera aqui, ó. Eu não vou jogar lixo fora nenhum, não, mãe. Tá cheio de homem ali perto, ali dentro de casa. Eu vou jogar lixo fora. Eu vou jogar lixo fora. Vai jogar lixo fora. Não vou jogar lixo fora. Mãe, eu faço outra coisa, mas eu não vou jogar lixo fora. E eu vou pão te acha! Aí eu vou adorar. Fiquei lixosa, sinistra. Então, peraí, você pode ter uma coisa planejada, mesmo que seja na hora, uma coisa planejada, mas a sua mãe também, ela do jeito que tá na cabeça dela, ela vai fazer? Ela vai fazer. Que maravilha. Ela vai fazer. Uma vez, a gente planejou gravar um vídeo, ela jogando a panela em cima de mim. Eu perturbava ela, ela jogava alguma coisa. Falei, joga esse vaso aqui de planta, que não tem planta, só o vaso. Entendeu? Aí ela viu a panela, mirou a panela. Eu já te falei, Iago! Samara, com a dor na barriga, mano, não sei se é cólica, meu Deus do céu, gente. O quê? Como é que era a pessoa na infância? Porque eu já percebi que você é uma pessoa elétrica, né? Você tem uma energia que vai, vai, que cria. Como é que era você na escola? Ainda na escola, ô Deus. Foi expulsão com a miscópia? Várias. Como é que tá o cronograma de intriga de vocês? Que horas começa o primeiro ou o tapa na cara? O primeiro tapa na cara? Começa a... Oito e meia da minha hora. Por aí. Intriga, gostei do seu estilo. Vou até pegar seu contato pra fazer um programa com você. Vocês têm noção que mesmo se divertindo e a gente rindo aqui, essa coisa de mãe, me chama de ela e tudo. Vocês estão contribuindo pra quebrar com bastante preconceito? Vocês têm noção que isso acontece no vídeo? De verdade. Tem muita mãe me manda mensagem no direct. Sim. Perguntando como eu aceitei ele. É meu filho, não vai deixar de ser meu filho. Ele tá dando o que é dele, não pode dar o que é meu filho. Para com isso, gente. Tá mal. Mas é verdade. Porque assim, a mãe é que tem que proteger. Claro. E se eu não proteger, a rua vai ensinar de uma forma bem pior que hoje em dia como tá. Mas você acolheu. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E acolhe até hoje, mas a briga é babado, né? Não é a parte de ninguém. A sua inveja maior comigo é que eu tenho um bundo e você não tem. E eu tenho, você não tem. Eu tenho peleca, sim. Porque eu sempre fui menina. Né, pai? Com certeza. Adilson, vai pra casa do caralho que quando nasceu você falou assim, olha que menino lindo. Tem o ozinho. Não, peleca linda. E com o seu pai, uma curiosidade, como foi? O meu pai foi bem engraçado, né? O meu pai descobriu que eu tava dançando o tchan. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 segure o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. E aí eu tava quebrando muito, mas eu tava muito molenga mesmo. E aí meu pai tava assim, ó, só olhando assim da brecha, ó. Quando eu viro aí, assim, uá! Deu um grito pro meu pai. E aí, você é quem no tchan, Iago? Falei, pai, eu sou dançarino. Você é quem no chão? Muito bom. Iago, fala pro papai quem você é. Jacarel você não é, Iago. E uma coisa que você queria muito falar pra sua mãe e você ainda não falou, de repente, aproveita essa oportunidade pra falar. Não, agora é a minha oportunidade de falar pra todo mundo, pro mundo inteiro, ouve! Ela vai falar o quê agora, gente? Você é menino! Eu sou menina, tá? Menina, Samara, uma pôr, uma porra. Eu, hein? Porque a senhora tem inveja de mim, mas a senhora não aceita. Por isso que eu enxergo o recalco da senhora com o olho de trás. Mas olha só, mas inveja de quê? Porque eu tenho o peito, você não tem. Eu também tenho a moda, bitinho, gente. Esse cabelo de papo aí, você tem inveja. Cadê pra você que vocês moram que é a Sasha Meneghel? Eu tenho certeza que é a Sasha Meneghel? E você andando por aí, na rua, agindo como se fosse Sasha Meneghel? Eu sou Sasha Meneghela. É, eu sou Juliana Paz. Ah, é? E eu sou o quê? Quem que eu sou? Ah, quem que você é? Fala, meus mano! Beleza? Hoje tem festa, tem bailão. Dá novinha, hoje é só. Filha! Ô, que porra é essa? E porra é essa, sai fora. Para de agir como um rapazinho! Olha o meu corte de cabelo, corta e asadelta como, fique de chaco. Seu nome é Samara! É, Iago, eu só te falei, hein? Por favor. Fica perturbando com esse negócio não, hein, mãe? Fica perturbando com esse negócio não, gosto nessas brincadeiras, hein? Olha só, você não vai me dar esse desgosto. Ih, ô, tô entendendo o legal. Iago é nome de machinho, macho não faz nada, machão cocô. Iago é nome de macho, ô, 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 machão cocô. Pelo amor de Deus, irmão, tá perturbando. Samara é uma porra, rainha da curva. Iago, ó, Iago existe sim, a Aline vai vir aí hoje. Não quero esse papo de Samara, não, hein? Quem é a Aline? Vai fazer o que com ela? Tá, vou fazer o que com ela? O que que a gente faz com ela, ó? Aqui, aqui, aqui. Iago, ô, 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 mapoa! Eu não quero sapatão na minha casa. Dá licença, dá licença, mãe. Não tem sapatão na minha casa. Sai fora, ô, 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 ô. Calupa. Meu senhor, são Judas! Você já tá com muito assédio dos fãs? Como é que tá isso? Quando você vai na rua, no shopping? Tipo, a galera já fica em cima de você pedindo selfie, foto? Já, já, não fica tipo assim, ai, por favor, uma foto agora! Mas tem aquela coisinha assim, tira uma foto. Aí quando eu vejo assim, é no grupo da família, acho que nem quer... Ai, eu vou pô, tira uma foto agora! Aqui, eu tenho que tirar. Agora você vai ter que tirar. Gente, vamos. No primeiro de tudo, a gente vira seu fã. Agora, entrar no seu universo e descobrir que você vai se virando na sua vida, e aqui, é muito emocionante. Aham, sim. Quando foi que você falou assim, cara, isso dá pra ser uma profissão? Você sentiu isso? Dá pra eu viver com isso? Dá pra eu trabalhar com isso? Também teve esse momento nesse clique? Olha, teve esse momentozinho, sim, só que antes eu não fazia humor. Eu queria ser blogueira. Mas aí não deu muito certo. Não deu muito certo ser blogueira, é muita coisa, gente. Muito cabelo, muita maquiagem, muito look. Eu não tinha muita roupa, gente, pra comprar. E eu achava que o humor não dava dinheiro. Eu falei assim, gente, o que que eu vou fazer no humor? Não dá mesmo, não. E o Rafael, a gente tá aqui pra provar. Não sei o que eu falei assim, gente, não vai dar dinheiro. Mas agora você já tá fazendo umas publis que eu tô vendo. Não, a gente tá fazendo publis. Não, a gente faz, a gente faz. Tá entrando um caixinha dois aí, tá indo... Mas olha só um instantinho, desculpa. Marco, Magela? Aham, não tinha te visto. Gente, é você aqui. Que coisa esquisita, é um prazer. Um prazer meu, vô. Mate, vem cá. Eu amei isso, meu Deus. Seu carisma, dá pra ver no vídeo já, é muito forte. Aqui, pessoalmente, é mais ainda uma delícia. Delícia. Mas você tem alguma projeção, alguma mandinga que eu goste de saber essas coisas dos bastidores? É porque essa daqui é a louca do signo, tá? Tira! Ela não pega nenhum voo. Amor, ela não pega nenhum voo. Se o signo não estiver dizendo lá no jornal que ela não pode pegar voo, ela não pega. Não pegue este voo. Ela fica olhando o signo todo dia pra saber o que ela vai fazer da vida. Você é assim também? Acho que você é de que signo. Eu sou Libra. E a Lua? Gêmeos. E ascendente? Com aquário. E você? Eu sou touro. Ascendente, eu não sei. Escorpião. E Lua? Escorpião também. Não, duplo escorpião não dá, mano. Olha só, duplo escorpião com todos, todo mundo sabe que eu sou meio golpista. Não tem nada golpista, tá doido golpista? Pode ser golpista? Óbvio que não. Pode agiota? Ah, gente, eu queria mudar meu ascendente. Não existe mudar a paixão. Depois você nasce e vai seguir com aquilo. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa que me mantenha perto de você. Você acha que a pandemia, né, que trouxe tantas mudanças na nossa sociedade, tantas loucuras, ela te espremeu na vontade de querer realmente produzir coisas ou não? Você já tava fazendo isso antes da pandemia? É porque eu te conheci na época. É isso. Eu também. Eu também. Eu cresci na pandemia, todo mundo em casa. Muito obrigada. Ah, que delícia. Sorvetinhos de morango. Que delícia. Mas eu cresci na pandemia, todo mundo em casa. É, e aí cresceu muito o TikTok nessa época. E uma amiga me apresentou. Amiga, grava um vídeo aí. E eu já tava tentando o Instagram há muito tempo. Tipo, tentando, 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 tentando e nada. E aí eu gravei três dublagens e deixei. Fui dormir. No outro dia eu já tinha 10 mil seguidores. Eu falei assim, o que que tá acontecendo? É aqui. É aqui que eu encontrei o meio dela. E aí foi só crescendo, crescendo, crescendo. Em menos de quatro meses eu já tava com 800 mil seguidores. Nossa. Aí eu falei assim, gente, vamos fazer terapia? Que eu não vou dar conta disso aqui, não. E você faz terapia? Eu faço terapia. É muito legal. Medicão com Rafa. É. Porque Marquinhos tá medicado. A gente medica pelo embarcar. Tu tá calmo, né? Tô dopado. Tá calmo, né, Marquinhos? Tô dopado. Você que tá mais histérico. Essa Matilemos nunca me dublou. Mas assim mesmo eu gosto dela. Me dubla, hein, Matilemos. Se liga, hein? Olha a Regina Rouca, maravilhosa. Levou uma bronca dela, hein? Levei uma bronca de Ujai. Mas tem que dublar uma... Vou ter de dublar. Falando em Regina Rouca, que tá estouradíssima, assim, vamos pegar um gancho pros famosos também. Quem foram os famosos que, tipo, te postaram logo de cara, assim, pra você dar um salto? Você lembra de algum? Foi você! Foi você, sim! Foi o primeiro a te postar? Foi o primeiro. Foi mesmo? Eu dublei aquele da Roxane. Roxane com um X. Maravilhosa. Maravilhosa. E aí, acho que você viu no TikTok e postou no Instagram. Eu postei, eu lembro. Me deu 30 mil seguidores, sim, gente. Me deu 30 mil seguidores. Cadê meu pagamento? Cadê meu pagamento? Eu paguei no humor, gente. Roxane é isso? Roxane com um X. Opa, Robara. Roxane com um X. Eu tenho muita Roxane que é com SH. Esses dois Ns é numerologia que você tem? Não, é do meu nome mesmo. É, pode dar só uma viradinha pra gente ver. É, o perfil, o perfil. Fica de perfil pra gente, Mandela. Isso, isso. É, no caso, o perfil. Ah, eu sou... Procuro homens maduros. A mate, ela não faz só dublagem. Ela tem um trabalho de dublagem e atriz mesmo. É isso. Porque ela não tem só o lip sync. Ela faz toda uma encenação pra aquilo ali, que às vezes nem é igual a do original. Às vezes você ressignifica aquilo. Ressignificou. Olha só. Gente, que união é essa? Eu tô passada nessa unha. Então, o coração da mate. Péssimo. Próxima pergunta. Gente, eu tenho um ano. Lado sentimental da mate. Como é que é? Não precisa estar com ninguém. Mas como é que é você o lado sentimental de mate? Olha, sentimento tem. Tem muito. Tem muito sentimento. Por mim mesma. Isso aqui tá perguntando isso porque tá completamente enlouquecido. Tá todo o festival de mãos solteira, largada. As tatuagens para a vóvó. Beijo uma pessoa. Abandonada por você. Eu também tenho só com uma tatuagem. Eu tenho três já. Você tem? E uma coisa meio tribal. Mas vai ser solteira. Você namorou. Mas assim, já foi pra uma festa com um e voltou com outro? Não. Nunca aconteceu. É aquele que eu agarro e pronto. Tem que ser aquele. Já ficou com três? Tipo, beijar? É, de beijo. Ah, beijar já. Uma pitoquinha. Eita, beijinho. Você já se envolveu com amigo? Ficou com amigo e depois deu merda? Eu já. Deu muita merda. Eu já fiquei com um amigo, sabia? Quem? Um amigão meu. Já peguei. Gente, por que esse olhar esquisito pra mim? Eu não tô entendendo. Não, tá com um olhar esquisito. Olha o olhar. Olha o olhar. Eu já fiquei com um amigo e abriu aqui, ó. Fortão. Não. Não é. É porque você conhece a pessoa que eu fiquei. É por isso que eu tô te olhando. Fala. Por que você não? Estranho, ao vivo. Tá ao vivo. E o que você fazia antes do challenge? Eu era atriz. Ah, sou atriz ainda, né? A gente atua muito nos cheiros, né, galera? Vocês podem perceber, né? Até brincou isso, mas o seu trabalho aparece completamente. A gente tava comentando sobre isso. O seu talento de maquiagem e o trabalho de atriz tá ali com certeza. Porque não é só. Você põe uma alma ali numa respiração. Aquele personagem aparece. Uma careta, uma coisa, né? Tem. Um timing. Um timing. Um timing. Ainda bem que vocês não conhecem. A gente tem tanta gente que eles fiz, cara. Sério. E você já tinha material profissional? Fazia essas coisas? Não, não tinha, não. Começou o challenge. Falei, cara, eu fiz só umas roupas muito caras pra fazer e trocar aquela coisa toda. Eu falei, mas eu não tenho isso. Eu tenho um batom, uma base e um negócio aqui. E eu comecei a atriz de parceria no começo, mas ninguém quis. Ninguém quis. Olha como é que é agora. Agora as marcas todas querem. Você escolhe agora. Eu fiz que nada aconteceu. Vamos dançar um pouquinho. Eu fiz aqui. É muito eletório. Ele não tá medicado, tá? Fique tranquilo que daqui a pouco a medicação faz defeito. Aí ele vai ficar dopadinho. Tem uma boa deixa. Você era uma criança desfocada, assim, você tinha um... Défica de atenção? É. Todo mundo tem. Você tem também? Onde é que a gente tá? Alguém tem água. E você tem algum artista que te inspirou? Alguém com algum filme, alguma coisa assim? Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Tem aquele filme que eu sei. Ah, Space Jam também, que ele se transforma assim, tira a roupa. Mas aquele wasquete, né? É, cara. É provavelmente de lá que eu tirei essas loucuras aí. E o Michael Jackson, o time, né? De tá tudo, o ritmo, tudo ali. Nossa, maravilhoso. Mas a galera te conhece na rua sem maquiagem, assim? Reconhece. A galera te reconhece? Reconhece. Você tem algum caso curioso, assim, de alguma coisa que aconteceu com fã na rua? Ah, então. Eu dei um soco no fã. É que... É, eu dei um soco. Eu sabia que era fã. Eu tinha viralizado. Daí eu fui no mercado. Uma pessoa começou a me seguir. Não sabia que a pessoa já sabia quem eu era. Aí eu comecei a ficar com medo. Porque, sabe? Me seguindo mulher, sabe? Era um homem. Eu falei, cara, eu tô subindo a Mamãe Aranha aqui. Tá estranha a situação, entendeu? Foi andando mais rápido e ele foi acelerando. Foi andando mais rápido e ele acelerando. Ai, meu Deus do céu. É agora que eu vou ser assaltada. Pega o celular, coloca no peito, aquela coisa toda. Falei, agora vem. Aí virei, pá! Deu um socão na pessoa. Pegou um pouquinho, assim, aí ele... Elis Valeriano? Eu sou seu fã. E quase que eu falei, não, não. Olha quem a gente trouxe! Não, pelo amor de Deus! Desculpa, pelo amor de Deus, você que está aí. Que é o Gustavo e tal. Beijo pra você. Virei amigo. Falei, mas você não quer? Virou amigo? Virei, cara. Qual o nome dele? Gustavo. Gustavo. Cara, quase foi ali a cara dele no chão. E aí eu pedi desculpa e tudo mais. Aí eu virei amigo dele. Aí esse dia a gente desce bola. Você trabalha muito com o rosto também. Você repara muito, por exemplo, eu gosto de reparar no pé. Eu sei o pé de todas as pessoas que eu conheço. Mas não é uma coisa, um fetiche, nada. Eu olho e entendo um pouco da personalidade da pessoa olhando o pé. Você tem alguma coisa do rosto de alguma pessoa que você olha e entende? Acho que o maxilar. O que você interpreta o maxilar. Maxilar. Uma coisa assim, uma pessoa que tem um maxilar assim, mostra poder, sabe? Ou uma sobrancelha aquiada. É, mas... Tá dizendo então pro Rafael fazer uma harmonização? É isso? Eu senti que foi muito direto pra você fazer. Gente, ó... Eu queria só dar uma facinha de frente. Você faria? Eu posso fazer em você, eu sou. Jamais. Jamais. Tá todo mundo igual, quadrado. É verdade. Tá quase uma maquiagem já feita. Você não tem vontade de se maquiar um dia com uma fila de um banco de idosas não? Só pra pegar uma prioridade. Um dia só. Um dia só também que a gente não é mau caráter. Ai, eu já tentei fazer isso. Gente, não tentei não. Mas é uma boa ideia. É uma boa ideia. Tá com a cabeça onde, Rafael? Gente, eu pensei uma coisa muito louca aqui. Que ela pode dar na festa inteira só de famosos. Que na verdade são figurantes pintados, maquiados por ela. Nossa. E a pessoa tá lá na festa, vem conversar com o Leo DiCaprio, com o Barack Obama, com o Xuxa Beneghel. Mas na verdade... E é tudo ela que fez. Figurantes pintados por ela, maquiados por ela. É. Eu queria pegar o caô. Faz o caô pra mim pro caô. Eu quero! Agora, eu fiquei sabendo... Aliás, obrigado por abrir o seu espaço pra gente, né? Obrigado. Que você, como uma boa atriz, queria também trabalhar com uma atriz. Você já fingiu que tinha certas habilidades pra poder trabalhar com uma atriz? É verdade isso? É, o tempo todo. Tô aqui sapateando e na verdade me sapatei. Não, mas já tentei trabalhar num circo uma vez. Quase fui embora. Porque minha mãe não tava deixando eu fazer teatro, né? Na época aí, né? Eu falei assim, ah, vou embora pro circo, né? Fiquei revoltada e tal. Bati lá no circo. Falei, dá licença, fiquei sabendo que tem teste aí. E não tinha teste. Não tinha teste nenhum. Aí, eu falei assim, vai lá chamar a responsável? Fiquei sabendo que era a Camila. E ela veio me atender. Oi, tudo bem? O que você veio fazer aqui? Ah, então eu vim pro teste. Ah, que teste? Falei, tem teste lá no e-mail, pelo amor de Deus. Mas eu vim de longe. Não dá pra fazer agora? Aí, eu fui lá e entrei. Ela viu a minha postura, né? No dia seguinte, a gente falou, ó, você tem que ir embora com o circo. Você foi aprovada, você tem que ir embora com o circo. Só que aí, eu fui arrumando minhas malas, aquela coisa toda, aquele desespero. E acabei que me covardando e não fui. Mas eu passei e eu quase fui embora com o circo, gente. Morava em circo. Você é cara de pau. Cara de pau no bom sentido. Isso é bom. Usadia, né? Tem que ser. O que ela te falava? Seja ousado, forças poderosas te ajudarão. Agora, falar em forças poderosas, em Guedes, em cara de pau, todo programa bom de TV tem sempre uma surpresa. Tem. Qual foi a personagem que você falou agora interessante da sua vida, que se chama K? 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 Mi? Lá. Está o tempo todo conversando com essa pessoa, achando que é Marquinhos. Não é só você que está de boa maquiagem. Camilo, pode tirar sua cara de Marquinhos. Ah, caramba. Eu tô tentando tirar miga. Gente, não vai ter maquiagem nesse episódio, não? Já teve fã enlouquecido, as pessoas querendo tudo da sua vida? Ah! Já. Sim, lá no Rio Vermelho, em Salvador. E aí foi logo quando o vídeo viralizou. E aí chegando no Rio Vermelho, a gente ia fazer um jantar. Fazer um jantar. Mas você estava achando que está tudo bem, né? Vamos jantar normal. Sim, sim. Minha folha, quando a gente chegou no restaurante, o homem teve que fechar. Porque o povo ficou em cima. Meu Deus, eu segui os gêmeos assustados. A gente corre com a pressa de um filme. Aí eu falei, não, é isso que eu escolhi. Então, bora falar com todo mundo. Eu acho que se eu te encontrasse no restaurante, eu faria a mesma coisa. Como é que você se define? Eu sei que a cobra tem sabedoria, é símbolo também de medicina. Agilidade. Agilidade. Você já trouxe o seu orixá. Você se define mais como um comediante, um ator, um bailarino, um palhaço, um clown? Como você se define de verdade? Primeiro, desculpa, licença para todos os seus guias também, graças a Deus. Aí eu me defino como um artista, né? Maravilhoso. Eu não me rotulo em humorista, cantor, que agora a gente está fazendo um lado musical, bailarino. Claro que eu comecei pela arte, que foi a dança, né? Eu achava que eu iria subir através da dança, mas graças a Deus veio o humor. Graças aos meus amigos também, que eles falaram que eu era muito engraçado. E aí veio uma pandemia, e aí eu comecei a gravar vídeo. E é claro, estudando, maravilhoso aqui. É, para. Eu não sou porteiro, eu sou concierge, tá? Vamos aproveitar essa selecionada aqui com a Sam Saxe, só. De onde surgiu a sua ideia para o Shalom? Foi esse vídeo que mudou a sua vida, com certeza. O Shalom veio de uma mãe de um amigo meu, que é evangélica. E aí eu cheguei lá fechando, e aí, boa tarde. Aí ela, não, meu amor, aqui não é boa tarde, não. Aí ela falou que lá, simplesmente, é com Shalom. Aí eu, meu Deus, o que é Shalom? Ah, você não sabia nem o que era Shalom? Não, meu amor. O máximo. Aí eu perguntei o que era o significado, e ela disse que era paz. Aí eu fiz um vídeo bem irônico para ela. E aí eu falei, hoje eu estou na paz, hoje eu vou receber o Shalom. E aí nesse dia eu lembrei da palavra, né? Eu estava indo trabalhar com os meninos, e eu falei palavras bonitas que eu gostaria de ouvir. E aí parece que nesse dia o mundo precisava ouvir. E aí fui trabalhar. Esqueci o celular e aí começou as mensagens. E aí viralizou o vídeo. Meu Deus, o que está acontecendo? Muitas pessoas também não sabiam o significado da palavra Shalom. E aí fui pesquisar. Sem você planejar, você acredita que isso pode ter trazido até uma energia boa mesmo para o seu vídeo? Muito. Boa tarde, Samara. Boa tarde não, porque aqui a gente não fala boa tarde, tá? A gente fala Shalom. O que é isso, Shalom? Significa paz, que seu dia seja incrível. Gente, amei. Shalom. Shalom. Chega, né? Já aprendeu com a titia? Pode sair já, tá? Dá licença que a vida do crente não é fácil. Gente, eu amei isso que você disse. Isso rende, hein? O Brasil inteiro. Vai falar isso. Vai ver. Agora olha a loucura que a produção preparou. Olha quem está aqui só para te ver. Produção, libera a surpresa. Olha só quem está aqui. Então, os meninos são meus primos. Kaique e Cauã. Os meninos começaram a entrar e a gravar comigo com sete anos, não foi? Foi. Eles são filhos da minha tia, né? Como eles não têm pai, aí eu criei como filho. Ai, maravilhoso. Gente, vocês têm uma conexão muito forte, né? Que dá para perceber. Sim. E na escola? Todo mundo quer ser amigo de vocês? Sim. Vários. Mas como assim? Você chega lá, as pessoas são tipo fãs? As pessoas já se sentem uma estrela na escola? Acho muito ótimo. Chega na escola, todo mundo chega em você para falar as coisas. Famoso. Você é do candomblé. Muito importante falar e reforçar. E viralizou com um bordão evangélico. Isso te apresentou algum problema? Ou você sentiu que o público conseguiu aderir isso de uma forma natural? Como é que foi? Nenhum, né? A galera fica ainda em dúvida de qual religião eu sou. Mas eu sempre falo que eu sou do axé. E acredito também, unindo as duas religiões, a gente é mais forte, né? Agora, tem algum humor, algum tipo de humor que você não tolera? Eu acredito que a gente rindo junto é bem melhor, né? Hoje, geralmente, a galera fala muito sobre o LGBTQIA+. Acho que isso pode afetar eles também. Agora, falando do LGBTQIA+, quando eu era criança, né? Eu assistia TV, porque eu não tinha internet na época, quando eu era criança. E eu assistia TV e não me sentia representado. Você tem noção que hoje você representa muita gente? Que a galera te olha ali nos seus vídeos e fala assim, eu posso também? Até um tempo atrás, eu não tinha essa noção. A gente recebe muitas mensagens de pessoas assim, de pessoas da mesma idade dos meninos também. Que falam que iriam fazer parte da nossa família. E hoje, eu fico muito feliz em saber que tem uma pessoa igual a mim, igual aos meninos. Que existem pessoas aí que estão se libertando aí do preconceito. Eu recebo também muita mensagem falando assim, hoje meu pai me aceita porque ele ama seu personagem. Então, ele passou a me olhar de um jeito diferente. Isso rola muito, né? Muito. E eu contando a história de meu pai, hoje meu pai, no início, ele mesmo me olhando muito preconceituoso, né? E hoje, ele me apanhando do meu lado, eu conto essa história nas minhas redes sociais. E aí, os pais vêm me agradecer por isso, né? Vocês têm vontade de ter um programa de TV? Muito! Tem mesmo? Muito, 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 muito. Como é que seria? Como é que seria? Vai lá, minha gente, chegue mais. Mas chegue devagar. É muito bom. Começou agora o programa. Entra sua cobra. E o Gemma, foi castado. Linda. Uau! Então, vamos fazer o seguinte, vocês entrevistam a gente agora. Tá valendo isso. Bora lá, meu amor, bora lá. Vamos arrumar ficha pra eles? Aqui, meu amor, eu vim preparada. E aí? Eles não estão de bobeira. Ah, meu amor. Tem um corpo de balé enquanto eles estão pegando as fichas, a gente fica aqui. Estou muito elegante. Artista Orsila. Ei! Bebendo pra caramba! Babaca! Gente, estamos aqui agora com esse maravilhoso Rafael e o nosso zelador. Amor! Desculpa. Então, vamos lá, primeira pergunta. Como foi que Rafa e Marquinhos se conheceram? Bora lá, diga pra mamãe. Nossa, foi fazendo anões em chamas, uns vídeos pra internet. Foi, verdade. A internet tava começando a... Começando a ter esse grupo de atores juntos, contratados. Marquinhos, tá aqui? Meu Deus, na Bahia. Olha que conexão louca. Que loucura. Não sabia também, não. Então, vamos para a segunda pergunta. Sempre quiserem trabalhar com humor? Você sempre quis? Não, eu não pensava nisso, não. Eu era ator, queria fazer qualquer coisa. Mas aí fui tendo uma facilidade ali pro humor, aí fui caminhando pro humor. Quando eu vi... Tô até hoje preso, não foi que cola, né? Anos. Igual aquele programa... Maravilhoso. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. A gente tá lá com Caverna do Dragão há anos. Me valoriza agora enquanto eu não tô famosinho. Só vai amar com prego aqui nessa cidade. Quando eu tiver podre de rico. Cheio de esquilote. Tomando vinho caro no gol de primeira costa. Primeiro, parabéns pelo seu sucesso, pelo seu talento, pelo seu trabalho. A gente queria saber o seguinte. A internet tem um ritmo que é meio doido, não dá pra saber. Quando você percebeu... Cara, perdi o controle, isso aqui viralizou. Teve esse momento pra você? Sim, eu acho que foi na primeira canção, na primeira paródia. Já deu uma bombada e que eu não tava acostumado com isso. E foi esse primeiro que viralizou já? Foi o primeiro que viralizou. Já chegou batizando, né? É, isso aí. Que maneiro. Mas como é que foi? Você falou, bom, isso realmente viralizou, agora eu sou uma pessoa. Você começa a querer... Atender essa demanda, né? Entende? Você criou um público. Foi um assistador. Eu não tava acostumado com isso. Não aguentava mais ficar dentro de casa. Eu queria sair, eu queria fazer alguma coisa. A gente não tá acostumado a ficar dentro de casa o tempo todo. Então, assim, eu coloquei ele pra cantar o que eu queria, sabe? Severino, que honra estar aqui com você. Olha isso, que delícia. Obrigado pela presença. Eu queria saber do Severino o seguinte. O que você tá achando da fama, Severino? Ah, é muito bom. Eu acho maravilhoso. Pô, Severino, e assim, a vida do Marcos mudou? Provavelmente é sua também. Você tem que sair de casa. Como é que é quando você sai de casa aqui na Inverfor Roxo ou em qualquer lugar que você esteja? Eu não saio muito, não. Eu acho que é em casa, mesmo que tem wi-fi, então... Melhor, né? E você bebê não tem namorada? Não, não, não. Não? Não conhece outros fantoches? Não, não. Vem cá, você já fez um dueto com o Marcelinho, é verdade? Já, já. Conta pra gente um pouquinho. Amigo meu. É? As pessoas estavam confundindo a gente lá no início da pandemia, né? Aí eu entrei em contato com o papai dele e aí a gente se esclareceu e virou amigo. Não sei o que fazer, além de dormir e comer. Quero ir pro bar, beber, refri, mas não tô podendo morrer. Não tô trancado no meu quarto, querendo comer churrasco. Sequência de tô com fome, sequência de ai que saco. Agora eu queria saber a opinião de você sobre outros fantoches. Que fofinho, gente! A gente pode perguntar umas coisas pra ele, os nomes? Ah, porque ele é um boneco também. Ele é um boneco. Ele deve interagir com outro boneco. Ou tem opiniões sobre outros bonecos. Vamos lá, Severino. No curte, segue ou bloqueia. Ele é. E atenção, Severino. Você está no curte, segue ou bloqueia. Cavalinhos que fantásticos. Eu gosto muito. Esse daí eu dou um cocheco. Chucky, o brinquedo assassino. Não, não. Chucky, não. Eu não gosto dele, não. Isso aí é vergonha na classe. Eu dou bloco. Pinóquio. Mentiroso. Espalha pequeninos por aí. Mas só que a gente sabe que o nariz dele cresce. Já aconteceu alguma coisa esquisita lá com você? Já. Uma situação engraçada. Conta pra gente. Não vá alojar e ficar quieto, não. Olha, quando eu era criança, minha mãe me levava pro caroquê pra eu cantar sempre. E assim, ela botava uma ficha, aí o resto do pessoal achava bonitinho e ficava colocando ali ficha pra mim. E uma vez minha mãe estava ocupada, ela não pôde ir comigo, então eu fui sozinho. Resolvi sozinho. Primeira vez que eu fui sozinho no caroquê. Aí eu fui cantar. E tinha uma mulher lá, ela já tava meio bêbada. Que é bem comum em caroquê, né? E quando eu terminei de cantar, ela veio pra falar comigo. Só que minha mãe sempre me botou muito esse terror de, ó, cuidado. Falar com uma estranha. É isso aí. Então, só que assim, a minha atitude foi o seguinte. Quando ela veio, eu corri. Eu saí correndo. Tipo, ah, uma estranha. Só que ela continuou correndo atrás de mim. Ela queria explicar que ela só queria falar comigo, só que eu não queria saber da explicação dela. Eu queria correr pra casa. Aí minha mãe saiu pra falar com ela. Ela foi e explicou a situação pra minha mãe. Eu nunca mais voltei no caroquê. Caramba, cara. Filho, você pega um açúcar no seu Zé pra mim? Pai, esse mundo tá um perigo. Eu não posso ficar andando sozinho. Eu te olho do portão. Vai lá. Tá me olhando, pai? Tô, tô te olhando. Pai? Olha o velho do saco aí. Olha, pai! Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado. Eu tenho uma pasta de frentes, áudio, fotos e vídeos no meu grupo privado. Eu sei quem tá grávida, quem trai o namorado e o que fizeram no verão passado. Eu sei de fofocas de Rafael Infante, meu amor, que se eu solto, eu acabo com a vida desse amigo aqui. Vai esse porco trabalhando, né? Porque Marquinhos, você é assim. Ele tem no celular foto da gente de 1997, né? Ele tá meio chateado que você não diga. Olha isso aqui que eu tenho. Ele faz ali, mas ele pula. Chantagei. Eu vou deixar que eu quero tudo nesses programas de fofocas de tarde. Eu vou botar tudo seu, Rafael. Não, mas nada contra os programas não, tá? A gente adora esses programas. Dá um trabalho com o que acha de... É, não, tá tudo... Gnome. Qual foi a palavra? De gnome. E a fofocas já salvou a humanidade, né? Não, tá tudo certo, gente. A gente ama vocês, hein? Limpa, 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 limpa. Consuelo! Eu vou me jogar! Não! Eu vou me jogar de verdade! Não me abandona as papitas! Chega! Chega! Para desse teatro que a nossa vida se virou! Eu tenho todas as provas! Que provas? Com que provas? Eu tenho as fotos todas! Da câmera de segurança! O que é isso que você tá me falando? Que câmera? Eu tenho testemunho de Carlos, nosso motorista, que viu tudo! Tchim, 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 tchim! Tu? Tu, Carlos? Tu, Carlos! Não! Não! Eu tenho cartas lacradas do teu próprio padre! Cala-te, pendeiro! Cala-te! Cala-te! Era a única forma de você me dar ouvidos porque fizeste! O que que eu fiz? Você não curtiu a última foto que eu postei! Nossa! No Instagram eu ainda te marquei! A gente ia se jogar por isso! Oh, mocha! Exagero! Você é blogueira, todo mundo te segue! Ah, pelo amor de Deus! Você precisa de seguidores! Fala logo o primeiro que era isso, né? Eu quero aumentar a minha carta de seguidores! Você já tinha terminado a hora! Engrandou o mal assunto que foi pra outro lugar, bicho! Monstra! Tchau! Tchau!